Meu sogro sabe fazer o rapé, cadê que pote? Só para mostrar para ele, me mostra que pote que você me mostrou, do rapé, aquele grandão, o vidro, é o vidro para mostrar para ele, onde que está o vidro, está dentro do carro, aqui esse rapé é direto né Zico, isso aí é direto, faço toda hora né, o carro do pescado está ali, se eu esquecer de levar a latinha, já tem o pote tom aí, o guardado é ali, ele deixa dentro do carro, o Léo tem de reserva lá, para pescar, açúcar pode, café, xigurazinho não tem, está tudo aí já no jeito, então o rapé não pode faltar não né Zico, o rapé não pode faltar não, se você for para lá sem rapé você morre, Esqueci de levar a latinha aqui ó, está lá, agora explica para ele, cadê, cadê o rapé aí, explica para ele como é que faz esse rapé, de que que é esse rapé, esse é o amburana que você falou, amburana, amburana com carrapiá ou é puro, esse é amburana, abre para não filmar aí dentro, é, esse é o amburana com carrapiá puro, não tem fumo não, não leva fumo não, amburana com carrapiá, é isso, é bom para sinusite, por que que você não coloca o fumo nele, porque eles falam que o fumo faz mal, faz mal, acho que viceia também né, eles falam que o fumo é perdição à saúde, falam que o fumo faz mal, então o dia é só o carrapiá, só o carrapiá com amburana, e amburana só, amburana, é, purinho, eu já te provei aqui, o trem ficou bom mesmo viu, né, ficou show de bola, vou mandar para vocês o vídeo para vocês verem, vocês não, vocês não entendem rapé, só entendem rapé de índio, esse aqui é o rapé da roça né Zico, esse aqui é o tradicional, é isso, é bom né, esse aí ó